Olá alunos, tudo bem? Muito bom encontrá-los mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade às aulas com a participação muito especial da professora Carla Gianni, a professora de língua inglesa, e nós vamos discutir, nós vamos debater, trocar ideias sobre a disciplina. Professora Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pablo. Professora, você poderia comentar um pouco, por favor, sobre a sua disciplina para os nossos alunos? Sim, com certeza. A disciplina de língua inglesa voltada para o curso de guia de turismo, ela é composta por 12 aulas. Dentre essas 12 aulas, nós temos a parte gramatical, onde os alunos estudarão presentes simples, presentes contínuos, passados simples, artigos definidos e indefinidos, entre outros. E teremos também a parte técnica do inglês voltado para a área de hotelaria e aeroporto. Professora, você poderia comentar um pouco, por favor, sobre o presente simples e o presente contínuo para os nossos alunos? Sim, com certeza, Pablo. O presente simples, ele é usado para indicar ações habituais, como também ações futuras planejadas. Para conjugarmos um verbo no presente simples, precisaremos desse verbo no infinitivo, sem o to. E acrescentaremos o s, es ou ies nas terceiras pessoas do singular he, she, you it. Como veremos nos próximos slides? Simple present, como conjugar. Então, nós temos aí a forma afirmativa, como por exemplo, o verbo to work, que é o verbo trabalhar. Então, eu tenho aí, I work, you work, em he, she, it, foi acrescido o s. We work, you work e they work. Como falei anteriormente, alguns verbos precisaremos acrescentar o es ou o ies nas terceiras pessoas do singular, o he, she, you it. Quais são esses verbos? Os verbos terminados em s, ss, sh, ch, x, o e z, acrescentaremos o es. E os verbos terminados em y, precedidos de consoante, retiramos o y e acrescentaremos o ies. Isso somente na forma afirmativa. Excelente, professora. Na forma interrogativa e na forma negativa, como devem ser utilizados os verbos? Na forma negativa e na forma interrogativa, nós precisaremos dos auxiliares. Nos presentes simples, nós teremos o do e o das. Novamente, conforme mostra no slide, a ordem é, na forma negativa, o sujeito, o auxiliar, mas, mais, mais, o not e o verbo. Então, eu tenho, I do not work. Eu tenho aí o sujeito, I, o auxiliar do, mais, o not e o verbo. Nas terceiras pessoas do singular, o he, o she e o it, nós iremos utilizar o auxiliar das, mais o not e novamente o verbo. Ok, Pablo? Excelente. E na forma interrogativa, professora? Na forma interrogativa, também usaremos os auxiliares do e o das. Só que aí, os auxiliares serão antes do sujeito. Então, eu tenho, do I work, do you work, em he, she, o it, utilizaremos o auxiliar das e nas demais do plural, voltamos a usar o auxiliar do. Ok, professor? Professora, você poderia comentar um pouco sobre o presente contínuo para os nossos alunos? Sim. O presente contínuo, ele é usado para indicar uma ação que está acontecendo no momento em que se fala. Como veremos no próximo slide, o presente contínuo, ele é formado por sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo principal no gerúndio, que é com o ing. E aí, nós temos um exemplo. I am sleeping. Então, eu tenho I, que é o sujeito, a pessoa da frase, o am, o verbo to be, e o sleeping, que é o verbo no gerúndio. Para colocarmos um verbo no gerúndio, acrescentaremos o ing ao verbo. Veremos mais alguns exemplos nos próximos slides. Present, presente contínuo. Nós temos aí o sujeito, o verbo to be, mais o verbo com ing, mais o complemento, o objeto. Mary and Paul are working. Nessa oração, nós temos Mary and Paul, sujeito, o verbo to be, are, e o verbo no gerúndio, working. I am studying French now. Sujeito, I, o verbo to be, am, o verbo no gerúndio, studying, mais o objeto, que será o complemento, French now. He is teaching again. Sujeito, o he, o verbo to be, o is, o verbo principal no gerúndio, teaching, e o objeto, again. I am trying to work. Sujeito, I, o verbo to be, am, o verbo principal, trying, mais o complemento, to work. My father and my mother are coming for dinner. Sujeito, my father and my mother, verbo to be, are, verbo principal, coming, e o objeto, for dinner. As formas negativa e interrogativa, nós temos a forma negativa, acrescentaremos o not após o verbo to be, como mostra o slide. I am not playing, you aren't playing, aren't, seria a forma contraída do are, mais o not. O he e o she isn't playing, o isn't é a forma contraída do is, mais o not. We aren't playing, you aren't playing, they aren't playing. A forma interrogativa, nós iremos inverter a posição do verbo to be com o sujeito. Então eu tenho, am I playing, are you playing, is he or she playing, are we playing, are you playing, are they playing? Ok, professor Pablo? Excelente explanação, professora. Professora, em relação à sua disciplina para a formação profissional do guia de turismo, o que o aluno deve saber, como ele deve se conscientizar para que coloque em prática os assuntos que foram abordados em sala? Pablo, a língua inglesa, como todos sabem, é de suma importância para um profissional da área de guia de turismo. Esse idioma, hoje em dia, ele não é mais um diferencial, e sim algo que deve constar em todo o currículo do profissional que almeja a carreira de guia de turismo. Excelente professora, excelente explicação. Alunos, continue a sessão na plataforma Moodle, não deixe de fazer as atividades. Bons estudos! Música 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 Música